Conheci o amor, só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Ele me fez ver Eu voei tempo demais Deixa eu bozar em você Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Ele me fez ver Eu voei tempo demais Deixa eu bozar em você Eu voei tempo demais Deixa eu bozar em você